Música Buenos gurizada do Youtube, tudo na paz, está bom com todos vocês? Beleza, sejam bem-vindos a mais um vídeo, aqui quem vos fala sou eu, Edu, como vocês podem ver e sejam bem-vindos ao primeiro, o que eu decidi chamar de vlogar ou seja, é um vlog comigo dirigindo, fazendo algumas coisas pra vocês quer dizer, não fazendo algumas coisas pra vocês, mas fazendo algumas coisas e agora são exatamente 20 peraí que tem uma criançada passando por aqui é exatamente 20 para a i7, eu estou indo para a faculdade, motherfucking-dade e cara, está acabando a bateria da GoPro, então se o vídeo acabar tipo do nada assim por favor não, levem a mal porque eu decidi fazer isso e achei que a câmera estava com bateria suficiente para que eu fizesse as gravações de hoje mas ela acabou não ficando com a carga boa na verdade eu nem coloquei ela a carregar, essa que foi a real e bom, não vai ter cortes nesse vídeo do tipo assim não vai ter esses tipos de corte até porque o percurso é curto, tipo é 40 quilômetros, é pouco tempo, não, mentira eu acho que se der 10 minutos para mim chegar na faculdade, eu acho que é muito e eu estou tentando gravar com o celular, agora ele apagou, mas eu estou tentando gravar com o gravador de voz dele se ficar bom, espero que fique, se não ficar bom eu vou ter que dar outro jeito porque eu acho que só com o áudio da GoPro não vai ficar bom inclusive ela está com aquela tampa traseira aberta então a entrada de, nossa vocês viram eu coçando o nariz modafockermente agora a entrada de ar, nada a ver com a entrada de ar mas a entrada de som dela é um pouco mais facilitada mas eu não sei se eu vou usar diretamente o gravador de áudio da própria câmera ou se eu vou achar algum outro gravador externo talvez seja melhor eu usar algum outro gravador externo, mas eu não sei na verdade o forte da GoPro mesmo, assim, meu ponto de vista o forte da GoPro mesmo é... é imagem, né? se a gente ficar primando muito por som não que não seja bom o som dela, mas assim, você tem que ter um cuidado a mais gravar de perto, não ter nada atrapalhando a entrada de som dela e tal e já de vídeo não, né cara? de vídeo a gente tem uma qualidade suprema da GoPro eu não tenho muita crítica pra ela, aliás, eu não tenho nenhuma crítica pra ela e as pessoas tão vendo eu conversando meio louco aqui sozinho o gordinho daquele carro fica olhando pra mim será que aquele maluco tá falando sozinho? mal sabe ele e... cara, o tempo tá feio aqui hoje é, deixa eu ficar atento aqui aos trânsitos é, cara, tá... tá maluco o trânsito aqui hoje daqui a pouco vocês vão começar a ver alguma... e meu, e já chegamos a três minutos de vídeo e nada ainda dessa bagaça querer desligar mas na hora que ela começar a apitar eu vou avisar pra vocês, pra vocês não ficarem meu Deus, o que aconteceu? será que ele foi abduzido enquanto ia para a facobate? não, não é isso simplesmente acabou a bateria e talvez... se... se essa ideia alucinada ficar legal talvez eu coloque até a outra GoPro também gravando do outro... do outro lado gravando a parte do... da via pra vocês darem uma... darem uma olhada eu não vou fazer isso porque o vidro do carro tá muito sujo hoje sabe, deu uma chuva de pomba chuva de pomba deu uma chuva de pomba aqui na cidade e tá tudo cagado não, não tem pomba no vidro do carro, não, tá cagado e daí por esse motivo eu não vou... não vou fazer isso, né porque vocês vão me chamar de relaxado na verdade eu sou... eu sou preguiçoso pra lavar a cara vou falar bem a verdade pra vocês eu não curto, quero ficar... vou lavar o carro no final de semana não, eu prefiro levar em algum lavar a cara alguma coisa... alguma coisa especializada porque uma... coisa que eu levaria tipo 200 horas pra fazer os caras lavam em 20 minutos essa que é a vantagem de você ter produtos e ter os equipamentos necessários e tal por mais que os caras tenham só um jato lá meio alucinado lá, meio dorgado e um... e os produtos de... os produtos de limpeza adequado pra eles acabam... acaba se tornando um pouco mais fácil esse cara não vai dar pisca pra entrar aqui? não, não deu, viado então pra eles acaba se tornando um pouco mais prático lavar o carro desse jeito, né então... até por esse motivo que eu não... que eu não... não... não curto lavar o carro em casa até porque o meu carro serve de transporte para a poderosa Zelda e o Tobias, vocês ainda não conhecem o pessoal acho que... que tem... que tem no Face aí que me tem adicionado, que tem me... adicionado no Face, sabe que a Zelda é a minha pastora alemão eu não sei se fala pastora alemão ou se fala pastora alemão mas enfim, a Zelda é uma pastora alemão enfim, se alguém me corrigir aí eu não vou achar ruim e o Tobias é o Yorkshire, é o cachorro mais rabugento do mundo, cara nossa, ele acorda de mau humor é... é incrível parece eu, mas muito embora não seja eu o... o dono dele tem carro vindo do quanto é lado aqui, meu Deus parece que eu tô numa perseguição e... e aí eu acabo levando eles toda sexta-feira ao Best Shop e por esse motivo fica mais ruim ainda eu lavar o carro em casa, cara porque a Zelda, é... ela tá naquela fase de soltar pelo, né e como esses bancos, assim, convencional ele... ele faz aderência de pelos de cachorro de qualquer raça, desde que solte pelo é... fica um pouco complicado eu... eu tá lavando todo final de semana o carro em casa até porque justamente volta aquela... aquela ideia dos produtos de limpeza para carro que eu não... nem os adequados é... muito embora isso nossa, eu dei uma ruta pra dentro é... muito embora isso agrida um pouco a... a fuselagem do carro, né e agora eu vou chegar no semáforo aqui tomara que não tenha pessoas do lado porque eles vão me ver é... falando sozinho aqui ah... cara, eu peguei o semáforo vermelho eita ah, é o... o que que é? ah, é um guincho eu vi um negócio piscando eu achei que queria me... me abduzir ah, tá legal porque agora eu já vou pegar aqui o semáforo aberto não vai demorar muito ah... eu... eu sou meio ligado nos times de semáforo, cara eu acho que nem toda pessoa nem toda pessoa faz esse tipo de coisa mas eu fico... tipo, contabilizando eles, cara pra ver se eles... eles têm o... o mesmo... o mesmo time e... cheguei à conclusão de que não... não é muito certo o time disso aí, não tá, deixa eu ligar o piscando pessoas que dirigam eu ia falar crianças mas não tem crianças que dirigem diregem hahaha não tem crianças que... que... dirigem ainda e... por esse motivo eu vou falar pessoas que dirigem que dirigem que dirigem é, pessoas que dirigem por favor ligue o pisca cara, é uma coisa útil vocês não vão acreditar é uma coisa extremamente motherfucker de útil ligar o pisca, cara tipo, a pessoa que tá vendo você pelo retrovisor e que tá atrás de você tá bem vai saber exatamente pra onde você tá pensando ir Então é uma maravilha, tipo, geralmente ele fica localizado deste lado do volante Ou seja, na mão sua que vai o relógio, na minha não é porque eu não estou usando o relógio E eu uso o relógio na outra mão Então, eu acho que para as pessoas convencionais é o... É, você não parou na faixa porque eu vi, tá? Então, li o pisca, cara, é uma maravilha da tecnologia moderna dos veículos Olha, ouso dizer que a maioria dos veículos tem isso, salvo aqueles que estão estragados Mas, olha, a maioria dos veículos possui esse dispositivo analógico Cujo qual demonstra a capacidade do piloto de fazer as suas próprias escolhas Ou direita ou esquerda, não tem mais muito o que fazer E eu vou tomar no cu para achar vaga para estacionar o meu carro agora Peraí, é, na verdade eu ainda não cheguei Olha, tem um veículo paraguaio na minha frente